E salve amigos que curtem o canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay na minha visão e conforme prometido, Trine 5. Galera, deu play, o game começa assim, viu? Beleza? Game começa assim já. Game recém-lançado aí em 31 de agosto de 2023, aqui aí na sua casa. Bruno, canal Game em Casa. Então vamos começar. Um novo jogo. Tá. Vamos no modo clássico e no normal. Olha que bacana, eu consigo escolher a roupa. Pronto. Vamos iniciar o jogo, valeu. Our story began once again in the heart of our most beloved kingdom, ruled by a council of fine ladies and gallant lords, with help and guidance from good and wise wizards. It was also home to the enchanted heroes of Trine, protectors of the realm. And while most people believed our kingdom to be the most pleasant and peaceful realm in all the world, some had plans to turn the kingdom upside down. Eita, nois. Well? The Astral Academy is ours. Those dimwitted wizards didn't notice a thing before it was too late. And the device has been tested with success. I don't think the bigger size will pose a problem. Stone is stone. Well done. Now we can proceed to the next step in our plans. It is time to take care of the heroes of Trine. Hmm. Muito bem. In the meantime, the first of our heroes, Zoya the Thief, was not on a very virtuous quest. Zoya's intention was to steal an ancient treasure map from the town library. Rumor had it, the map revealed one of the few remaining hidden treasure troves left in the kingdom. Tá chovendo aí, hein? The heroes have been looted by enterprising fortune hunters like Zoya herself. Ok, galera. Vamos lá. Esquerda do mapa. Direita do mapa. There, there, little beast. Um bichano. Todos já conhecem os personagens, porque o Bruno do canal Game em Casa trouxe Trine 1. Trine 2. Trine 3. Trine 4. E agora trouxe Trine 5, na minha visão. Vamos dar uma olhadinha na playlist aí das Gameplay em Casa do canal Game em Casa e você vai ver os outros quatro jogos anteriores. Muito bons, por sinal. Tá bom, ela pediu pra eu ficar quietinho, porque aqui é uma biblioteca. Então eu vou ficar quietinho. Muito bem. Galera, o game é multiplataforma, tá? Saiu pra Play 4, Play 5, PC, a versão que eu estou jogando. E também saiu para Xbox Series. Eita. Que gato aí não sei não, viu, véi? Será que ele botão ali? Ah, sim, claro. Eu acho que eu vacilei ali, viu? Não vacilei não. Um game com puzzles. Muitas aventuras. Olá. Talismã. Você encontrou uma mouse? Então, eu não estou só na biblioteca. Acho que ele não achou não, viu? Será que eu consigo? Vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui vai. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Opa. 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 E vamos lá. Opa. 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 Vamos embora. Ai, me desço. Eu que vacilei ali, hein? Galera, na minha visão, jogo muito bom, viu? Eu indico você, aí na sua casa, jogar o Trine 5. O que eu faço agora? Ai, vacilei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Quase lá. Quase lá. Então vamos chegar lá. Cheguei. Chegamos, rapaziada. Joguei um multiplayer também. Muito bom. Essa mapinha é praticamente dust. Ou talvez seja só meu sistema de segurança efetivo. Coloque a mapinha, filho. Chegou-se. Eu sei lá. 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 Isso pegou. É impossível que Zoya seja não sucesso com seus planos, mas o bibliotecão conseguiu distratá-lo. No entanto, Pontius, a noite, estava cansado de trabalho. Como proteger do mundo, ele sempre foi pedido a ajuda a qualquer e muitas vezes estranhas. ocasions. This time he'd been called to deal with a troublemaker at a calm and quiet little graveyard. Beleza, vamos com o Pochus. According to the report, dark magics are afoot here. So, let's see what all the fuss is about. Galera, na minha visão, é um jogo muito legal. Vou encerrar a gameplay aqui, então se você gostou, deixe o seu like, se inscreve e compartilha. Fala aí pra galera, canal Game em Casa crescendo rumo a 2 mil inscritos. Beleza? Compre o seu gamezinho, faz o seu download, porque vale muito a pena. Aqui aí na sua casa. Bruno, aqui. E aí também, eu me despeço, dizendo até a próxima. Valeu, falou, fui!